Ricardo, que nós estávamos na Rádio Colombo, né? Meu Deus do céu! Tá louco! Na Rádio Colombo. Aí chegou uma menina lá de Goiás. Goiás. A menina chegou e sentou na frente. Sentou primeiro o Ricardo. O Ricardo foi no estudo e falou, ó, isso eu não quero me meter. Vai, vai, fala com você. Aí sentou na frente da mesa do Ricardo. Se sentou no Ricardo também, se sentou, acabou a bola. Aí é um direito que assiste e cala a boca. É melhor. Por favor. Por favor, por favor, me deixa apresentar o programa. Aí ele, 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 vai lá que o problema é seu. Falei, o problema é meu, é? Cheguei para a menina, aí a menina olhou bem para mim e falou, o senhor é o Alborguete, o Cadeia? Eu falei, senhor, eu posso fazer uma reclamação? O senhor pode gravar? Falei, o que que é? Aí eu fui numa festa aqui, pagaram a passagem de avião. Nós viemos mais ou menos em 12 meninas lá de Goiás. Aterrissaram no aeroporto, foi buscar, pá, levaram para a casa do Kung Fu lá, daquela que tem uma cara do satanás, como chama ela? A Mirly, né? A Mirly. A Mirly, entendeu? Aí eu peguei, eu falei, o que que aconteceu? Nós viemos um avião para uma festa numa chácara aqui. Eu ficava fazendo o boquete no cara. Aí o cara mantendo relações anais com ele por trás. E o cara ejaculou em cima de mim, agora, ele não quis me pagar e ele me deu esse cartãozinho. Quando eu olhei o cartãozinho... Que símbolo que tinha? Da onde? Que símbolo que tinha? Meu Deus do céu. Ô Leonardo Henrique, ô mamãe, desce daí, vem aqui. Vamos orar. Eu peguei e falei, fia, eu não quero entrar nessa guerra não, que isso aí vai foder. Vamos fazer o seguinte. Aí, isso aqui, fomos pro ar e dei três gritos. Tá lá, dona Mirly, tem uma menina aqui, mas não passou meia hora, não é? Fomos lá, pagaram os setecentos reais, levaram a menina pro aeroporto, ela embarcou e foi embora. Down is the law!